A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu sou herido, gritando e silencio, sigo morrendo, de verdade que me sinto, sinto que me muero, vive este saco que eu tenho que aprender. Eu sou herido, gritando e silencio, sigo morrendo, de verdade que me sinto, sinto que me muero, vive este saco que eu tenho que aprender. Eu sou herido, gritando e silencio, sigo morrendo, de verdade que me sinto, sinto que me muero, vive este saco que eu tenho que aprender. Eu sou herido, gritando e silencio, sigo morrendo, de verdade que me sinto, sinto que eu tenho que aprender. Eu sou herido, gritando e silencio, sigo morrendo, de verdade que me sinto, sinto que eu tenho que aprender. Eu sou herido, gritando e silencio, sigo morrendo, de verdade que me sinto, sinto que eu tenho que aprender. Eu sou herido, gritando e silencio, sigo morrendo, de verdade que me sinto, sinto que eu tenho que aprender. Eu sou herido, gritando e silencio, sigo morrendo, de verdade que me sinto, sinto que eu tenho que aprender. Eu sou herido, gritando e silencio, sigo morrendo, de verdade que me sinto, sinto que eu tenho que aprender. Eu sou herido, gritando e silencio, sigo morrendo, de verdade que me sinto, sinto que eu tenho que aprender. Eu sou herido, gritando e silencio, sigo morrendo, de verdade que me sinto, sinto que eu tenho que aprender. Eu sou herido, gritando e silencio, siri morrendo, sinto que eu tenho que aprender, sinto que eu tenho que aprender. Sinto que eu ten�is,gs graker. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não.